Fala aí pessoal, aqui é o Faldo e estamos aqui com mais um vídeo aí de Kaelhs of Hyrule, galera. E hoje estamos aí na nossa primeira dungeon aí que a gente irá enfrentar, que é essa dungeon aqui do Lago Hylia, tá? Eu deixei pra enfrentar ela primeiro porque a bruxinha lá disse que era pra gente vir aqui primeiro, tá? Então vamos seguir ali o destino que ela nos deu, tá ok? Então vamos lá. Pra quem nunca jogou The Legend of Zelda, existem sempre as dungeons e nelas a gente precisa resolver os puzzles e algumas outras coisas e depois enfrentar um boss. E essa daqui é a porta do boss, só que a gente precisa da grande chave, né? Uma chave mestra. Então vamos iniciar aqui. Ei! Olha um templo, né? Shrine. Shrine são utilizadas para que você tenha um efeito de lado, né? Que você não goste. Eu não entendi muito bem aquilo ali de dano. Vamos lá. Pessoal, dungeons não são fáceis, tá? Mas vamos tentar aqui. Beleza? Os pinguinzinhos ali. Sempre mantendo o ritmo aí. Pegando de um anel. Ah, parece que eu morro. Ah, quebrou meu. Minha arma. Maldito. Nossa, minha vida. Nossa, minha vida. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Mapa. Então, pessoal. Deliria de Jeff Zelda sempre possui um mapa também que nos ajuda a nos guiar durante a nossa dungeon, tá? Matem aqueles caixões ali primeiro, porque senão vai ficar provando inimigo infinitamente, tá? Nossa, quase, hein? Vamos subir aqui. Pegamos um anel. Esse anel ali é interessante, porque ele explode as suas bombas instantaneamente. Entre outras coisas, tá? Mas vamos aqui. Nossa, que medo. Eu vou matar os outros primeiro e deixar aqueles ali por último, porque é muita gente. Arma nova. Pessoal, essa arma aqui é a que eu mais gosto, tá? Pra Zelda. Cara, eu tô confuso. Como assim? Pera. Ah, tá. Voltou. Congelado. Beleza, conseguimos a bússola. Vamos prosseguindo aí. Que pelo menos a gente vai ter que matar todos aqueles inimigos ali, né? Opa. Beleza. Vamos acender aqui. Olha o vendedor. Vamos ver se ele pode nos vender algo bom. Beleza. Ai, 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 ai. Nossa. Pupou. Então, pessoal. É... Não tenha medo de voltar. E recuperar a vida, tá? Porque... Eu digo pra vocês. Morrer nessas ocasiões aqui são bem... Coisas bem chatinhas. Então, tentem não morrer. Vamos voltar aqui pra entrada. Eu acho que aparece de novo. Não, não aparece não. Vamos voltar pra casa do Link. Pegar os dois coraçãozinhos que temos aqui. Então, a gente pode fazer isso. Sair da dungeon. E voltar novamente. Cara, eu vou matar aquele bicho lá, porque tá difícil. Cara, vai ser... Beleza. Foi necessário aquilo ali, tá? Mas, beleza. Vamos lá. Será que tem um coraçãozinho aqui? Beleza. Vamos continuar aqui. Caraca, ficou difícil, hein? Vamos ver o que o vendedor tem pra nos oferecer. É, quase nada, né? Vamos lá, pessoal. Vamos usar o bom bicho aqui. Ah, ele tá escapando, mano. Que droga. Ah, obrigado. Beleza. Ficamos numa área mais safe aqui. Acho que tem que fazer isso aqui. Ah, a gente consegue andar de boa aqui no gelo. Cara, não resiste a esses... Abelha. Olha só, conseguimos então... A chave mestra ali. Só que, pessoal, como eu havia dito... Não vamos nos precipitar e enfrentar o chefe. Vamos lá na bruxinha. Vamos matar esses inimigos aqui, porque... Será que a gente acha uma vidinha, né? Só não posso morrer. Beleza. Beleza, acho que já dá pra gente enfrentar o chefe, hein? Vamos lá então. Voltar pra nossa dungeon. Enfrentar o nosso primeiro boss, pessoal. Olá, possuidor da Triforce. Meu nome é Octavo. E Hyrule está sobre meu domínio. Antes era seu, né? E se você não gostar, você pode... Tente me parar, né? Eu estava esperando... Eu estarei esperando, né? No topo do castelo de Hyrule. Você precisa... Você precisará encontrar... Todos os quatro instrumentos mágicos para me encontrar, né? Agora, eu irei introduzir... O meu primeiro campeão. O poder da água. Que flui através do Oboe. Com o vento gelado. Então, pessoal. Esse dele é o Oboe. Pra quem não sabe, é um instrumento de sopro, né? E ali nós temos o Isro Oboe. O Isro Oboe. O Isro Oboe. Ai, ai. Vamos lá enfrentar o nosso primeiro boss. Que não é nada fácil. Provável que eu morra. Vamos lá. Tem que matar esses maguinhos para a gente conseguir vida. Deixa eu ver se eu posso equipar mais algum item, pessoal. Rapidão. Olha só. Tem que escapar tudo no tempo certinho, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meusel ficar nervoso, hein? Eu vou usar uma vida aqui já, pessoal? Ah, caramba. Foi até fácil, hein? Nossa, confesso que da primeira vez eu demorei muito, viu? Pra destruí-lo. Mas o primeiro boss está de leve. Não se esqueça de pegar aí o Hot Container e o Oboe. Você conseguiu o Oboe. Você pode sentir a aura mágica, né? Quando você segura. Que isso venha te ajudar a deter o Octavo. Você conseguiu. Você derrotou um dos quatro campeões de Octavo. Apenas faltam três. Então, pessoal. Esse daí foi o vídeo. Agradeço. Muito obrigado. Vamos mudar aqui pro link. Que no próximo vídeo a gente vai continuar aí a nossa aventura aí. Através de Hyrule, tá? Eu agradeço novamente pra quem chegou até aqui. Não esqueça aí de deixar seu like, comentar e se inscrever também aí, tá? Seguir nossas páginas aí nas redes sociais. Que é a nossa página... O nosso... Perfil no Instagram. Que estará tudo na descrição ou nos cards. E a nossa página no Facebook, Faldo, tá ok? Muito obrigado. Um abraço e fui!